Agora entrou Oi gente Que saudade de vocês Ai que gostoso Nossa gente Que saudade Olha ela tava ansiosíssima Mário vamos logo Vamos Vamos começar Deixa primeiramente dar uma boa tarde Pra Sueli, pra Neuza Pra Cristina Silva Que deve estar aí já aguardando a gente Neuza Souza Sueli Santos, um beijo Rose Gaia também Rose Garcia Mayara, a Rose que deu essa maravilha Pra gente, meu Deus, adoro Um beijo Mayara Raimunda também Um beijo pra vocês A Rose já tá recuperadíssima, graças a Deus É isso aí, graças a Deus Já tá em ordem O Jerry que adora fazer uma aula de step Ô meu Deus, eu vou fazer uma aula de step agora Só que mentira Bom, hoje é aula pra membros superiores Uma aula bem simplesinha Bem basiquinha Bem levinha Tá? Porque já faz uns dias Eu tenho uma certa idade E eu não posso forçar muito Porque a gente pode se machucar Eu não quero machucar ninguém Um beijo aí Cláudia Gomes Pra você também Priscila Pra Robraz Tô aqui Ai gente, olha Eu tô devendo enviar dois kits de Dom Shampoo Já tô acertando tudo Pra poder mandar pra vocês É pra Maria Helena E pra Débora Que eu vou mandar os dois kits pra vocês Tá? Beijoquinhos pra vocês aí Meu Deus Andréia Um beijo O que que é, Yara? O Jerry tá triste hoje Rosivete Beijoquinha pra você Boa noite Bom começo de semana pra você também Bom finalzinho de feriado Que é um feriado Pra muitas pessoas é um feriado muito triste Pra muitas pessoas é um feriado Sem muitas sensações Olha, é um cachorro que tá preso ali A Fabiana Gironde disse que a data tá errada O que? Dia 2 do 1 Ah, eu coloquei mesmo Dia 2 de janeiro de 2020 Nossa senhora, Mário Peraí Dia 2 do 11 Obrigada, Fabiana Valeu, é verdade Se não Enrosca tudo no site Pronto Acho que eu já arrumei Ai, obrigada Não tinha nem visto isso Por isso que é bom O canal é nosso Não tô dizendo meio ideal É de vocês aí Foi difícil ficar sem fazer as aulas Nossa, gente Foi muito difícil Foi bem esquisitinho Na realidade A gente precisou fazer muitas coisas Afinal de contas Foram quase dois meses Longe de casa Ele da dele Eu da minha Uma delas foi Nossa senhora Nossa senhora Bateu o armário Essa semana agora que passou Foi bem corrida Mas graças a Deus A gente tá de volta Ah, eu vou ensinar vocês Depois como é que faz Aquela dobradura de roupa Dobração Não sei se assim Dobramento Fica doidura É Eu vou ensinar São três pontos Você pega aqui Puxa ali Dobre em rosca Acabou ainda Dá uma enroladinha Vou fazer aula sim É ótima essa coisa toda Da roupa É Gente Eu fiz uma série Que eu vou aumentar Essa série Por causa de vocês Manda muito Manda pra ela também Pra ela ficar feliz Mário Mostra a popoquinha Ah, ela tá aqui Peraí Tem a popoquinha Vem Depois você mostra Depois eu mostro Tá aqui ela Olha Maravilhosa Sempre me manda A minha vida Tá tão difícil Por causa dela Faz esses mimos Mas quem quiser saber É num site Chama-se Elo7 É num site Que é uma delícia Comprar ali Eu gostei Gostei mesmo Preço bom Entrega boa Tudo direitinho Bonitinho Neuza Ela enviou pelo Whatsapp Neuza Melhor você enviar por e-mail Tá Que pelo Whatsapp É mais difícil você achar Isso Não, mas eu vou achar Acha, né Mas me manda por e-mail também Por favor Porque no Whatsapp Gente Eu tô recebendo Tipo Mil e quinhentas Duas mil mensagens Acho que Por semana E aí eu acabo Me perdendo um pouco lá Lá no e-mail Eu guardo tudo Então eu tô fazendo Uma série De benefícios Do Saúde ao Ar Livre Que vocês mesmos Me dão Pra que vocês mesmos Possam compartilhar Com os amigos De vocês Com os parentes Pra mostrar pra eles As melhorias Uma delas Que eu fiquei feliz Em saber Foi a melhoria da memória Uma aluna Que tá Depois eu vou pegar O nome dela direitinho Pra não falar Vamos olhar, mana Vamos Já tá na hora É Maria Jaqueline Um beijo Maria Jaqueline Mandou um e-mail Vem Vem Ah não Quis ser aquele Que deveria vir Não Aí não dá Pra pisar neles Maria Jaqueline Maravilhoso Ela melhorou A memória dela Voltando a fazer a ginástica Isso pra mim É mágico Entre outras melhorias Então dá uma olhada Nessa série Tá Bom Vamos fazer ginástica Membro superiores Com os dois pezinhos Bem básico Vai ter bíceps Tríceps Costas Ombro E peito também Um pouquinho de abdominal E acabou Deixa eu ver Quem que eu vou usar aqui Peraí Sônia Freire E o século Ó A copoquinha não pode ficar aqui Senão eu vou pisar nela Cuidado pra você não deixar Cair as minhas estampetas aí Não Será que eu não vou bater aqui? Não Vou ficar aqui Mas tem que mostrar nosso pé Ainda vou ter uma sala grande daquela Tira o que eu mostro ali da frente Fiz minha guarda E o que? Isso aí Ah, peraí Só um minuto Já deu um alerta pra gente ali O frame Está muito alto Muito alto Eu nunca sei o que é esse frame rate atual Não dá pra aumentar isso aqui pra gente ver melhor? Dá Peraí Gente, nós estamos enrolados Calma que a gente vai conseguir Está aqui Peraí O máximo que eu consigo Tá bom Cuidado com o Máriozinho Exatamente Máriozinho está Aqui, consegui Agora eu consigo E aí eu não vou bater nele Pronto Só dois minutos de atraso Ah, tá É isso aí Peraí Aquela ali, ó Isso Faça a perninha Prende o abdômen Aperta o bumbum Respira só o braço lá em cima Segura lá Fica Inclina pro lado Mais um pouco pra cá Mais um pouco pra cá, ó Aí Trocou de lado Segura lá Estica bem Voltou Respirou Assoprou Respirou Respirou Assoprou Puxou a cabeça Segurou Segurou Troca de lado Puxa pra lá Segura Segura Puxa embaixo Enturra pra trás Troca de lado Aqui, ó Deita aí Quietinho aí Puxa lá em cima Segura Vem, bufa, bufa Troca de lado Puxa Isso Aluga lá atrás Estica Pescoço na frente Deixa estourar Inclina um pouquinho Lá pra trás Estoura lá atrás Sai Vem aqui Aí vai lá na frente Desceu Vem aqui Aí solta o braço Puxa Isso Pega na perna direita Fica lá Isso Pega na perna esquerda Desculpa Voltou pro meio Fica lá Muito bem Subiu Respirou Assoprou Respirou Assoprou Mais duas Respirou Assoprou E respirou Assoprou Assoprou Aquecimento calmo Tá? Afabitura Beijo, Fabi Um beijo, Fabi Ele Vai 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 Olha pra baixo Pra cima Um Dois Um Dois Frente 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 Da barriga E olha Lá Pra cá Pra lá Pra cá Isso Pra cá Pra lá Parou Só no ombro Roda Beijo no ciberio Muito obrigado Roda pra lá Vem Gente, esse cachorro Pirantê É inteligente demais Vai Vai Abre Respira Sopra Respira 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 Sobe Balança Um Dois E um Dois E um Vai Ele empurrou o nariz Porque ele tem visto Como é o lado Ele empurrou o dozinho Com o nariz E empurra agora Aí Parou Rodou Um Dois Respira Sobe Respira Sobra Trocou de lado Agora Mais Respira 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 Prende a barriga Aí Parou Só mais Compartil Balançando Isso Olha mais Ele sobe com o nariz Sabe aquele esposãozinho Gente que fecha Assim Você não entendeu Como abre Ele vai me ajudar Parou Sobe Balança Vamos dar uma acelerada Tá Isso Vai Só mais um pouco Acelerando Marchou Frente a barriguinha Só mais um Tá São dez minutinhos Só Pra dar aquela Aquecida boa Marchando Marchando Isso Isso É isso aí Flaviana Souza Maravilha Mais um pouquinho Vai Ela tá aqui Sentada Márcia De olho Marchando Sente a melhor cidade Do ritmo Isso Rogério Essa é a sala de ginástica Mais popular É o YouTube Verdade Verdade Você seria mais popular Mas eu só sei que vocês estão De monte aqui Tudo bem Basiquinho Vai Um Inspira Sobe Inspira Vai Mais uma Isso Três Lá em cima Estica Mantenha o braço Alinhado Vai Volta Vai 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 Cruzou Em cima Inspira Sobra Inspira Sobra Mais um Vamos Vamos dar o braço Lá pra baixo E foi Cruzado Solta Inspira Solta Inspira Nossa Quando a gente Para uma coisa Que a gente Sente falsa Jumou na frente Abriu Com o botão Vamos Acabou O sossego Ai meu Deus Vai Acabou Vai Vai Olha ai mãe Só pra ajudar a gente Ele aprendeu Abriu o botão Tadinha Vai Não senhor Hein Tô vendo ele Estirar já Joga A frente Dois Um Fica de olho Porque ele nem Levanta a pata Pra fazer xixi Não Ele tá só Acabou Acabou Isso Olha Não precisa Nada Manda embaixo Corre Sai daí já Vamos Solta Respira Junto Perninha comigo E puxa Isso Vai Isso Seis Perninha lá atrás Dece Vira Começa Vocês dois Vem Agora vai Gente Vocês vão ver Nove Joelho Mais uma vez Ele fica Todo babado Ela também Chuta e cruza Mais um pouquinho Vai Segurou Marchou Só pra começar Na cadência Vamos começar Com os movimentos Da perna Tá Segurou Puxou Comigo Comigo Mantenha o joelho Sendo flexionado Sempre Acabalhando o bumbum Puxo Três Quatro Vai Ui Fechou Fechou Não Cruzou Mais uma vez Peixinho Rossiane Muitos coraçõezinhos A minha toca Tá lá em cima Chuta Só pra ir Tira Vamos pra mãozinha Em cima Um beijo Leia Ô que beleza Um beijo Aí pro Japão Vixe De inaugura Repila Depila 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 Vai Que Desgraça Na frente Um Só� As esquerda Vai Isso Isso Cruzando Embaixo Encosta No joelho Sofa, respira, sofa, respira, sofa Isso Ai, ai, juntou, um Vem com essa barriga Pera, 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 puxa a perna agora Vem, um Respira, perna, 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 perna. Obrigado Francisco! Isso Subiu o chuleno Olha Fica nele com nossa graça Vai Cinco e seis Uh, uh, puxou ενchina, puxou Vira, luta Juntou de novo e vem Vai Solta e vira Puxou atrás Vai Cinco e seis Sube o joelhinho Continua aí, continua Juntou e cruza Dois Um, dois Aí gente, por favor da praça Quem tiver A dona Sebastiana no celular Manda pra ela essa aula que ela quer ver, tadinha Não deu tempo de eu montar Manda pra ela aí, mãe Vai, chuta Parou, juntou Isso E é uma camarada Isso Abre o braço Puxa o braço Puxa comigo Olha a rebeira Uh, uh Mandou lá em trás Olha o braço Junto Vamos lá Uh, vai Vamos começar Vamos começar Do primeiro Jogou Braço Na frente Respira Respira Vai Vai Olha a boquinha A língua dele Estica Só um pouquinho Sem violência Eles apertem Se cuidem Cinco e seis Que os homens Mais uma vez Vem Cinco e seis Sete Vá Embaixo agora Um Mais Outro Está fora do ritmo Segurou Segurou Aí Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só pra acabar Um Mandou lá em cima Epa Uh, cruzou E Vai Cruzou Lá em baixo E seis Juntou Uh Isso Brincadeira Vestira Para a vida A sobra Respira A sobra Puxa o calcanhar Em cima E um O que é isso? Mais um Lógico Vai Cinco e seis Subiu Chegando Uh Cruzado Sobe Estira De novo Isso Vamos soltar Percinho Na frente Percinho Do lado E pra trás E Isso Puxa Só pra dar aquela tecida Tá? Abre pro lado E Agora sim Minha semana começou Aí Vai Vai Pra trás Aí sim A minha também Começamos bem Todo mundo Juntinho Me Jura Ui Aí Pronto Tudo bem Tudo bem Maravilha Maravilha Respira um pouco Vai Obrigado Tassiana Obrigada Tassiana Vamos pegar Vamos pegar o pezinho Aí ela vai pegar o quilo do sal Ai eu adoro fazer Eu já vou pegar mais pesadinho hoje Porque fazia tempo que eu queria pegar pesadinho Ai cadê a toalha? Eu trouxe Para vocês dois Não é isso Não é isso Mas pode ser isso Gente Olha Eu sinceramente Eu não gosto De rever Deus O que a gente Tá? Vocês estão Com mim Que agora Não é mais comigo É com ele Antes de esforçar Atenção Entendeu? Aí tem uma Babação Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pera aí É só trocar Essa situação aqui Não pode parar Segura Pera aí Um minutinho Um minutinho Tá achando a Malca Obrigada Chana Saudades de você Valeu Chana Beleza Beleza Deixa eu ver Se é essa É essa Ai Mas se eu mesmo Que eu não posso ficar aqui Eu vou pisar neles Não, agora eu quero ficar parada Valeu Que beijo Ai sim Saudades de você De saudades de vocês Meus amores Nós também Vá Vocês Tassiane Muito lindo Vocês são o máximo Adoro a rotação de você Tomara e ganhada Estamos aqui Para poder fazer o astral subir Ó A imagem vai passar Devagar Espera aí Vamos arrumar já Pronto Vou mostrar primeiro Ó Oito aqui Oito aqui Dezesseis Ah Dezesseis Tá Segurou Respira pelo nariz Assalta pela boquinha Vai Vai Parou Braço frente Dois E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vamos abrir o braço Oito Abriu E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Parou Segurou Dezesseis Maravilhoso 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 Dez 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 Quatro É Acho que é dois e meio Nossa senhora Vamos lá Vou mostrar os outros quatro Oito Oito Dezesseis Dezesseis Balançou Balançou Já aproveita Já vamos mexendo Os dois músculos principais Do ombro Tá São os da frente e da lateral Descansa mais Vai Respira pelo nariz A porta pela boca Mais uma vez Chama meu marido Carlos Trabalhar Vem meu marido Carlos Para Carlos Tem um toque malhado Cadê o carnel? Chega aí Posicionou Dobrou Sai daqui da linha Do quadrinho Respira E assopra Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Abriu para o lado E um Dois Respira Sobe Estica bem esse cotovelo Foi Foi Sete Agora vai fechar Curtinho Lá da frente Fica com Um Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais um Dois Três Quatro Um Seis Sete Abriu o pontinho Para o lado Um Seis Sete Oito Mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Deu Ai Soltou Respira A Sopra Respira Respira Sopra Respira E a Sopra Vamos para o bíceps Tá Veja o Simone Alves Vocês que são demais Verdade Vocês que fazem a gente chegar aqui Verdade Vem me acertar Poxa Eu não sabia Que até não Hoje Faz depois Amada E ó Vou mandar o kit de vocês Tá Ó Vou mostrar Beijo para a Fortaleza Beijo para a Fortaleza Ó Oito Oito Dezesseis Dezesseis Vamos com o braço agora Sem loucura Certo Vamos lá Posicionou Pertou o bumbum Flexionou Foi E um Dois Três Quem tá com o quilinho Fica leve Tá Quatro Cinco Seis Abriu Um Dois Deixa esticar até lá embaixo Três Quero que sinta o braço esticar Vai Vai Sete Agora vai fechar Vai fazer curtinho Foi E um Isso Força Vamos abrir curtinho E um Uh Vai Vai Força Força Cinco Seis Deixa aí Por favor Um beijo Mara Agora que eu tô mais perto Que eu consigo ler Gente Elas são muito bem São São Todo mundo Todos eles Eles que eu acho Uma graça Além de motivar a gente Demais O carinho que vocês têm É o que a gente faz Traz muita paz Terribou Olha o tríceps Vou mostrar Oito 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 E oito Tudo oito Tá Então primeiro Cachorro Alguém falou que cachorro Alguém olha Você viu O que que foi Era uma dama O cachorro da dama Obrigado Que não foi ali Ó Separado o braço primeiro Espera Vamos seguir a música Tá Oito 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 Subiu Dois Um Dois Três Vamos junto Peso Quatro Cinco Seis Sete Desceu Pronto Puxou Um Dois Vai lá Lá em cima Força Espira Solta Espira Solta Espira Solta Subiu Solta Braço esquerdo E um Dois Três Quatro Cinco Seis Ó Braço encostado No rosto Aí Trocou de braço E um Dois Três Quatro Devagar Cinco Seis É isso aí Raimunda Sete Oito Juntou Subiu Um Dois Três Quatro Junta o peso Ó Cinco Seis Sete E oito Maravilhoso Maravilha Juvento É isso aí Já fiz o treino Por aquilo que pareça Foi Era esse mesmo Que era pra fazer Tá certinho Tá seguindo direitinho Isso aí Gilberto Agora a gente vai fazer O tríceps Tudo curtinho Tá Dezesseis de cada Mesmas coisas Subiu Foi lá Pequenininho Um 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 Seis Sete Vem com a barriga Dois Dois Três Quatro Cinco Atenção Que vai descer Agora Foi Um Dois Três Quatro Cinco Forte Sete Oito Dois Atenção Que vai subir Só o braço Para o lado Subiu Foi Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Troca Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Juntou Subiu Foi Um Dois Três Vai Foi Foi Fecha o cotovelo Fecha o cotovelo Um Cinco Seis Nossa senhora Oito Vai Solta Que isso? Respira É isso aí Rosa Maria Desculpa Mário Mas estou Com dor Não faz Quando tiver Com dor Tá? Da ginástica Passada É assim mesmo Espera Passar Beijo Um beijo Lili Para você Também Vamos para as costas Agora Vou mostrar Os quatro Primeiro Segundo Terceiro E quarto Tá? Nossa Segura Boa noite Para você também Yasmin Para Cícera Um beijo Tá ótimo Cícera O importante é fazer Um beijo Para o canal Do bem Maravilhoso Casa em branco Um beijo Para você Obrigado Um beijo Lúcia Também Maravilha Na beira Da piscina Vamos Vai Um Dois Vira Solta Seis Sete Oito Abriu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Puxa o cotovelo Um Dois Três Quatro Sobe o dinheiro Sete Oito Braço para frente Um Dois Três Seis Sete Oito E assim Tomar muito Dá Tem que Prender O abdômen Bastante Não Coça Mais Para trás Boa noite Para você Também Sandra Santos Ivanete Jesus É isso Aí Envia Para mim Heródi Heródi É isso Aí Beijo Para João Pessão Nossa Thomas Agora Tudo Para as costas Curtinho Vira Nossa Se cansou Muito bem Mesma coisa Tudo curtinho Dois Um Três Quatro Sete Oito Mais Um Dois Três Quatro Sete Aí Parou Espera Espera Mário Maria Clara Bailarina Um beijo Só falta Vai Carlos Manda beijo Beijos Maria Clara Vai Carlos E a Simone Alves Olha lá Oi professora Professora Yara Está aqui também Maria Respira Estou de férias Que beleza A gente também Está sempre de férias Aqui Pode fazer sem peso Sim Maria Claro Importante é se mexer Dobrou Vai abrir Dezesseis Fabiana Estou pensando ainda Não sei não Vai Um Sete Deu Deu Eu estava fazendo Trinta e dois Com esse Eu vou tentar Eu vou tentar Assim Respira Uau O cara Está sem Maria Por favor Manda beijos Para minha amiga Andréia Um beijo Andréia Jatiza Nazaré Mão do canal Faz bem Para o corpo Para a alma Beijo Divertivo Beijo Muito Beijo Simara Um beijo Thelma Beijo Dobrou de novo Vai puxar E segurar Da esquerda Vai Um Para Beijo A barriga Mais Mais Dois Um Aí Parou O último A gente não vai fazer Tá Forte demais Eu não quero Já emagreceu Muito Acho Eu perdi Medida Viu Tatiana Eu acho Que ela já Emagreceu Eu ainda não Me pensei Respira Um beijão Para minha mãe Verônica 87 anos Que coisa Bonitinha Beijo Dona Verônica É isso aí Dona Verônica Maravilhosa Um beijo Para Manaus Também Manaus Beijo Manaus Minha terra Muito bem Só para me dar Essa parte De pé Tudo curtinho No ombro Agora vai ser Tudo direto Tá Não vou mostrar Vamos fazendo Começando Meu ombro Segura aqui Mantenho lá em cima Pequenininho Foi Um Vira Sobra Vai Obrigada Maria Beijo Jaqueline Eu estou me sentindo Muito bem Impressionante Jaqueline Não derrama Muito Fica muito tempo Parada Não Força Isso Descansou Soltou Eu achei Que ele ia direto Mas não vou não Um beijo Maria Mariana Aí também Para Pavuna Rio de Janeiro Um beijo Aí Pavuna Estou na praia Estava branco Você joga Esse beijo Meu Deus Que delícia Vá Segurou aqui Segurou aqui Segurou aqui Olha pra baixo Pequenininho Um Três Quatro Seis Sete Oito Oito Três Quatro Quatro Seis Um Três Um Três Vira bem Um Três Último Oito Oito Obrigada Denise Quatro Cinco 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 Respira Loco do jogo Oi, Mário, comecei a aula já uns 10 minutos Conectada, mas já sou acostumada Com essa aula Na segunda, não tem problema Jamais O que tem problema é não fazer Janice de bestioga, beijo Janice Estarei um beijo E a vida nem faz, cachorro Com isso Mário, você já leveu? Ainda não, não levei hoje Vou ler depois Opa Vamos para as costas Desceu Pequenininho Puxa lá, puxa Bem pertinho do quadril Fechadinho Loco o joelho Frente o abdômen Vai Boa noite, Luz Luciana também A Márcia também Eu também achei que vinha ter aula hoje, mas não consegui Ai, Deus Solta Se eu não desse aula hoje, eu ia simplesmente implodir Inspira Hoje eu tinha que ter aula De novo Ai, eu trouxe o pirata porque eu quis Quis lá, porém Eu olhei para a primeira pista Eu olhei para ele e falei Que lindo você e meu Suplicou para fazer Igual o meu sobrinho Igual a Tuseina Quando ela nasce Eu falo Você é minha Que linda Desceu de novo Cotovelo aqui aberto E vai Dois Três Longe da coxa Oito Lembrando que cada posição do braço mexe em uma musculatura das costas Vai Vente essa barriga Só respira Isso Acha coração Ai, Deus Respira e assopra Meu e-mail, Natália Saúdealivre ArrobaGmail.com Bota aí, Fabiélia Respira Companhia para a popoquinha Olha a graça Que bonitinha Graça caldana Mário, você faz muita falta Vocês também fazem, viu? Vamos para o bisco, gente? Puxou pequeno E um Três Quatro É isso aí, menino Fizemos as suas aulas Fazemos as suas aulas Com os vídeos de suas aulas Relaxa Fazemos aulas com os seus vídeos Suas aulas Vocês são a nossa energia Força e incentivo Hoje assistindo Você é a nossa inspiração, menino Obrigado, cara Que delícia Também porque ele rosa Com saudade Você percebeu que ele é aquele que dirige Que vai sair do santo Isso, isso Ó, segurou do lado Vem comigo Um Força rápido Deixa descer esse braço até lá embaixo Não importa se está no ritmo ou não Só deixa esticar o braço Vai Gente, eu não consigo subir no ritmo Ah, mas eu estou me matando aqui Ah, ah, ah Ah, você vai dar aqui Não vai Sete Deu É a explosão do músculo É isso que eu estou fazendo Aliás, nós fizemos duas técnicas diferentes Vocês perceberam hoje? Ah Eu fiz uma técnica que incha o músculo E uma técnica que emagrece o músculo ao mesmo tempo Olha lá A Fabiana falou Fabiana, o pirata se cruzou nele Até eu tive de dizer não Até eu tive Ah, não Ela disse que até ela tem o que dizer não É dele Ah, entendi Muito bem Juntou Seja bem-vinda, Simone Alves No ritmo, Simone Vem Então, já faz o bem Que estão na nossa mesa Pavilha Maravilha Que beleza Vai Vai Beleza Vem De novo Vai Três Moça Vai Três Quatro Cinco Seis Sete E aí, parou Você está falando de terra Não pode Não vai na mesa a terra Engosta, Iada Eu já dei remédio de tudo que foi jeito de contar Eu não queria comer terra É terra de areia, é terra do mar É um animal de folha de terra Vamos, Patrícia Eu já fiz dois movimentos curtinhos Para a gente tentar fazer feitos e abdômen Tá Boa noite, Josinelli Josinelli Esse mesmo Três quilos Esse tem Você perdeu três quilos Segura aqui Segura aqui Ó Dobra Vai e volta Tá Espera Foi Um Dois Dois Três Dois 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 Último Três Quatro Vem comigo Cinco Seis Sete Aí, parou Vai, balança É isso aí Mariana Conceição Obrigado Receita Pelo nariz Tenso Joana Silva Começou a assistir hoje Ai, que beleza Espero que a gente fique muito, muito Lá Olha, Tereza, Cristina Uma semana sem vocês Para mim parecia Uma eternidade Que saudade Para mim também De verdade Para mim também Ó Lateral Segura Dobra Espera Vai Um Três Quatro Cinco A Denise Está corujando Isso O importante é estar aqui Mas eu queria que estivesse fazendo É, Denise Mais oito Vai Um Meire Um beijo Meire Um beijo para os filhos Aí, Meire É isso aí Olhe Um Sete Deu Um Um beijo De mole Deixa aí Quando tudo passar A gente vai malhar sim Em vários locais Do Brasil Aqui já são Vinte e duas E cinquenta e três Nossa, Denise Você está onde? A gente quer Portugal Deve ser Deixa eu ver Seis, sete, oito Nove, dez É Vai Portugal Vai França Subiu Pode ser Um país também Segurou Quero mandar um beijo Para a China Thank you My brother China Cinco Seis Sete Subiu E um Olha lá Mário Da Maria Mariana Mário Minha filha Falou Para mim ontem Mãe A senhora Está mais magra Que beleza Eu varei para ela As aulas do professor Mariana Delícia Vai Em que é uma alemóia Delícia Nossa, Denise Que beleza Mas estamos tão pertinho E Deu Um outro cheiro estranho Por aqui Não, eu não É só de ti mesmo Vai Obrigado Aleluia Pereira Thank you My dear Isso Vocês dois Ui, respira Trouxe esse cachorro Assopra Respira Assopra Deixa eu ver se eu fiz tudo Já Colchãozinho Agora quero ver Se esse cachorro Deixa a gente Deitar Ai, você vai prender eles Boa Vamos Os dois para lá Chega de loucura aqui Vai Pega o colchão Fica aí Na moça descansada Qual você quer? Não Pode ser Tem que fazer efeito Tá, gente? Não pode fugir dessa parte Vou fazer assim, ó Meio diagonal Deixa eu ver Ah, não Vou fazer mais pra cá Dez Eu vou baixar a câmera Só um minuto Pronto Aí dá pra ver melhor A gente no chão Pode tentar Aqui Assim Maravilhoso Prende a barriga Deitadinho no chão também Ai, madrinha Eu peço ali Pega lá, por favor Uh Obrigada Achei que já era o namastê Imagina Já tem Feito e abdômen Ai, meu pai Hoje é segunda, Pê Fica aí Fica aí Fica aí Hoje Muito bem Segura aqui em cima Eu vou mostrar Não, eu vou mostrar Porque você não me esquece também Encontrou mesmo Mostra Segura o ovo Queixo no peito Fecha um pouquinho mais a perna Vem E volta Trinta e dois Trinta e dois Tá Começa aqui embaixo Começa aqui embaixo Vai E respira só Respira só É a gente que agradece Simone Tem que agradecer de nada não Maravilhoso Ai, que mensagem bonita Gostei Ai, que Deus abençoe vocês aí Junto com a gente aqui Sete aí Parou Abre Aqui Mantenha aqui Tirou do chão Balança curtinho Foi Um Dois Três Queixo Cervical encostada no chão Encaixa esse quadril Respira Sopra Vai Não deixa o punho fazer isso aqui Tá, gente Sobe ele Vai Já vai, papoquinha Já vai Vai Força Três Quatro Cinco Seis Sete Aí, parou Relaxa Respira pelo nariz Sobra pela boca Isso É isso aí, Norma Obrigado, viu Maravilha Segurou Aberto Vai curtinho Tá, espera Tira o pé do chão Flexiona o pé Vai Um Cinco Seis Sete Sete Oito Respira Sobra Vai Dois Sete Mais oitinho Um Último oito Dois Quatro Cinco Seis Sete Aí, parou Relaxou Uau Uau Respira Olha o próximo Só Vai Volta Respira Sopra Respira Sopra Tá Posicionou Foi E um Não tira a coluna do chão Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Mais um Oito Vai Respira Sopra Sopra Um beijo Um beijo aí pra Guarulhos Pra Yasmin também Pra você aí A ratinha Um beijo pra minha ratinha Um beijo pras ratinhas também Que delícia Calma Muito bem Solta o peso Mora a cabeça E a chancelha Trinta e dois curtinhos Foi Um Dois Três Quatro Oito Dois Três E quatro Deu Alonga Estica Estica Respira Solta De novo Solta Mais uma Braço vai em cima Estica a força do pé Subir o bronco Balançou Um Para a popoquinha Dois Três Dois Três Quatro Calma Já vou soltar Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Parou Alonga Respira Tive o pezinho da barriga Aqui Foi pra barriga Subiu Braço lá em cima Foi Um Dois Três 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 E o último Oito Um Vai solta Vai solta Respira Parou Relaxou Agora o boletinho Ui Tá acabando Um Um Mão na cabeça Queixo Feito E vai até o Desce Um Para Já tira Sete Deu Aí Maravilhoso Espera Vamos alugar Cadê o celular Não sei Permanece aí No chão Tá Gente Eu tenho que dar meu celular Meu Deus Vale do céu Ali ó Onde Calma Senta aqui comigo Assim ó Não sei Passar Muita perna Não Já é mala Calminha Levinha Tá Calma Com a pouquinho A cara dele É ótima Calma Não tô fazendo Nada É É Flexão Na ponta Do pé Lá Respira Sol De novo É isso aí Delícias Tá acabando já Estico lá de cima É isso aí Legla Que beleza Troca de lado Calma É bom o corpo da gente Vai fazendo O corpo da gente Vai se acostumando Basta fazer Basta insistir Aí Muito bem Respira Dá aqui a energia Mandala Estética Chaga isso É isso mesmo Verdade 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 mesmo Dá uma energia pura Que bem concentrada Aí Muito bem Vira o tronco Apoia a mão lá Aí deixa de estar lá E olha o contrário O contrário Da onde você tá É Não Tá certo Mas olha pro outro lado Isso É isso aí Valéria Não fica muito tempo sem fazer não Tá Valéria Troca de lá Aliás quero mandar um beijo pra Valéria Minha irmã da praça Carinhosa Pra todos É a praça Gente Todos Todos Não dá pra dizer só de um Todos os alunos teus na praça E todos os alunos que eu já tive Sempre tiveram muito carinho comigo Borboletinha Sempre muito carinho Muito respeito Agora vocês aqui Que não me conhecem Têm esse carinho Esse respeito Isso não tem preço não Viu Respira Sol Calma Respira Sol De novo Vira Quatro apoios Alonga lá na frente Segura e fica embaixo Respira Sol De novo Sol Mais duas Vai Sol E mais uma Mantenha a mão onde está Joga só o quadril pra frente Apertando o bumbum Vem Olha lá pra trás Gente Quando vocês tiverem com dor No nervo ciático Façam essa postura Tá Tenta subir o joelho A perna lá em cima Mantenha Isso vai alongar Uma musculatura de vocês Que é muito importante Pra poder alinhar o câncer Na parte de trás Da poxa No pé No pé também Pode dar Põe o pezinho pra subir Estica Fica lá que vai tirar a canha Segura Raibita esse bumbum Faça mais as mãos Tira do colchão Aí Força o tronco pra baixo Segura lá Fica Queixo no peito Calma por pouquinho Força Mantém Aí Voltou Aproxima as mãozinhas dos pés Mão no joelho Respira Quero mandar um beijo Pra Ana Maria Moreira Oh Alongamento lindo Aí Sopra Traz o quadril Respira A sopra Puxa Queixa no peito De novo Sopra E mais uma Parou Subiu Olha pra cima Jogou lá atrás Ficou Respira Voltou Sobe o braço direito Faz a volta inteira O outro braço Olha na mão Acompanha a mão O outro de novo Estica até lá em cima E desce E o outro de novo Pé lá em cima Pé lá em cima E desce Só pra fortalecer o pulmão Respira Respira Fecha Fecha De novo Mais uma A sopra De novo Mais duas E a última Sopra E juntou Namaste Ah, que beleza É, mana Meu Nossa, que bom Ai Quem diria Que a Yara faria aula Nessa salinha E ele começou Em Pouso Alegre Por que que começou Em Pouso Alegre Porque a natureza Que tinha ali Ativou nela Uma necessidade De cuidar Da natureza dela Que é o corpo dela Agora eu não paro mais E é como eu digo, gente Primeiro mundo Somos nós mesmos Segundo mundo É a nossa casa Onde a gente vive E o terceiro mundo É o mundo aí fora Só que o terceiro mundo Tá entrando Num atrito Ferrado com a gente Por causa da forma Que a gente trata O primeiro mundo Então tá tudo Muito interligado Uma coisa na outra A gente tem que amar A natureza E o nosso corpo É a nossa natureza A gente tem que contemplar Tudo que acontece Em volta da gente Pra que a gente Seja cada vez Mais protegido E claro Fazer exercício físico Pra combater Qualquer tipo de vírus Que possa estar no ar Não só esse Que tá mais em evidência E sim qualquer outro Tá? De resfriado De qualquer tipo De bactéria Que possa estar aí O exercício físico Deixa eu falar uma coisa Gente O Mário Tem quanto tempo Que eu tenho no canal? Cinco anos Sim Gente O meu irmão Faz cinco anos Cinco Que ele não resfria Nunca mais Nunca mais Ele ficou doente Nunca mais Ele resfriou Eu falo Gente Aumenta a imunidade Da gente demais Demais Impressionante Que o meu irmão Não adoece Graças a Deus E quando acontece É meia hora Meio dia só Tipo Amanheço o dia Raridade Uma corizinha Bem raridade mesmo Tipo uma coisinha chata Meio dia Já tô maravilhosa Sem problema nenhum É a imunidade da gente Que faz exercício Isso tudo Que eu fiz Vocês fazerem Tem uma explicação científica Muito séria Que é a renovação Das células Esta série Que eu tô colocando Pra vocês Dobrando roupa Vocês prestem atenção No que eu tô falando Não na roupa Que eu tô dobrando Tá Depois eu vou ensinar Gente Ele ficou passado Meu Deus Eu falei tanta coisa Elas prestaram atenção Na roupa Poxa Assiste de novo Tá Pra prestar atenção Porque é o seguinte Quando eu quero falar Uma coisa séria Eu preciso fazer Alguma coisa ao mesmo tempo Porque eu tenho Problema séria De déficit de atenção Eu me perco No que eu mesmo tô falando Vocês perceberam? Se eu estou fazendo Alguma coisa Eu não perco Associa Olha a Rose Tava tudo amassado Tava Imagina Maravilhoso Assistiu Dri Seu Deus Você entendeu O que eu quis dizer ali? Entendeu né? Um beijo Kátia Patrícia Já nem sei mais onde eu tava O que eu tava falando? Dos primeiros mundos do mundo Gente Tem que cuidar do corpo O saúde ao ar livre É um trabalho livre De Qualquer coisa Que possa prejudicar Teu corpo Eu indico outros canais Como o da Solange Do de manhã bem cedo Que é um canal Que não vai machucar Seu corpo É um canal Muito carinhoso Com a gente também Eu acho que vocês Conhecem ela lá também Marido dela Agora tá fazendo aula com ela Eu adorei Maravilhoso E vocês? Botando os maridos De vocês pra fazer E outra gente? O humor da gente Muda completamente Quando a gente faz exercício Tudo na vida Se equilibra Quando o seu corpo Tá saudável E não digo saudável Do tipo A pessoa Eu digo isso sempre Porque fala Ai Mara Eu não sou saudável Eu sou cadeirante Meu Deus É claro que você é saudável Você só é cadeirante Mas você tá Indo no banheiro Você tá respirando Comendo Fazendo tudo sozinho Sem dificuldade Sentar no hospital Então você está Saudável Tá? Mesmo quem não está 100% saudável Dá pra fazer Algum tipo de exercício Ou de respiração Ou alguma coisa assim O que que é aí? Eu fiquei desesperada Quando as ratas menina Eu fiquei desesperada Quando uma delas se humiram Até me dar bem Que eu achei rápido No meio daquele monte de roupa Mulher do céu Achar uma rata branca ali Ia ser pra mim Uma dificuldade E eu já perdi uma Coitadinha dela Olha Mara Elisabeth Araújo E Araújo Yara Quarta-feira é aniversário Do Kleber E do meu filho Gabriel Que fará 18 anos Olha que delícia Que legal O Kleber faz quarta-feira É mesmo Nosso aniversário Vou ficar um pouquinho Mais velho Assiste e não Prestei atenção Nas roupas Isso aí Rosivete Eu vou ensinar Como faz aquela dobrada De roupa Olha Hoje é aniversário Da Senai de paixão Um beijo Senai Muita paixão Pela sua vida Que beleza Gente Vamos pagar o profissional Pra ensinar o Mário A dobrar a roupa Não senhora Aquela roupa Eu dobro de forma Muito minha Eu aprendi uma vez Com uma japonesa Nunca mais esqueci Parabéns Olha que delícia Fabiana Também Um beijo pra você Fabiana Maria Achum Eu assisti Entendi tudo É isso aí Gente E o mais engraçado Que o método É super simples É fácil de dobrar É só três pontos Você puxa aqui Puxa ali Enrolou Acabou Olha Mônica Mônica Mariara Novembro Azul Vamos nos vestir De azul Eu ia falar disso Era pra mim ter colocado Hoje Acabei me esquecendo Mas novembro azul Amanhã a gente põe Vamos pôr azul amanhã Para quem não sabe O que é o novembro azul É a A Yara tá de azul Sem querer hoje É Novembro azul É combate do câncer Contra próstata Mas não é só No mês de novembro É o ano inteiro Né gente É que a gente intensifica Mais a informação Nesse mês Bem lembrado mesmo Estão melhorando a cada dia Exercícios de vocês E nem sinto estar fazendo É uma maravilha Isso que eu quero Vocês conversam Os cachorros ali Juntos sendo É ótimo É justamente Pra não perceber A dor que tem que sentir Obrigado Deixa eu ver Quem Zenaide Paixão Valeu minha querida Parabéns aí pra você Olha só Dieta da metade Funcionando 5 quilos a menos Em duas semanas O Rogério Lopes Funciona Funciona mesmo Agora Rogério Vou te dar uma notícia Talvez você não consiga Mais voltar a comer Como você comia antes Tá Isso daí já é informação De vários alunos Que já fizeram A Sueli Santos faz Até hoje Ela começou Só pra perder um pouquinho Foi tentar comer de novo Se sentiu mal Barriga ficou Porque assim Gente O nosso estômago É desse tamanhinho Aqui ó Ele é pequenininho Nosso estômago Só que a gente Ele é elástico Ele é elástico Só que é uma É E é um elástico Que volta também Se você Não trouxer Muita coisa O problema A maioria dos problemas Das dietas É que a palavra Dieta Já faz um pinho No nosso cérebro Que dá uma raiva Ai vou ficar restrito A comer Não Dieta da metade Você come o que você gosta Só que é metade de tudo Durante 21 dias Aí para por 7 dias Faz mais 21 dias Só que tem gente Que fica eternamente Na dieta da metade Tem problema? Claro que não A gente pode fazer Bora Zenaide Gente eu adoro Que vocês estão Me incentivando Para caramba Obrigada Eu como um pratinho A minha mãe só volta Comendo um prato de pires Obrigada Minha mãe come um pratinho Pequeno Valeu amiga Pelo reforço financeiro Rosângela Mário Achei que não ia ter aula Hoje Ter aula E já estava tomando Meu café Para finalizar Quando o Tami me chamou Aí era você Gosta É isso aí Rogério Toda dieta é terrível Antes de começar É verdade Depois acostuma Só que essa dieta Da metade Ela não é tão ruim de fazer Porque você come O que você quer O que você gosta O que você está acostumado Aí Gente Eu não aprendi essa dieta Em lugar nenhum Foi coisa minha Essa é a história Da carne moída congelada Ou da biomassa congelada Para tirar dores articulares Eu decidi fazer Essa dieta da metade Para mim mesmo Um pouco Para eu não deixar De comer o que eu gosto E para dar uma burlada No cérebro Porque ele estava vendo O que eu estava comendo Porque a gente come Com os olhos primeiro E o sabor também Conta muito Com as coisas que a gente gosta Então quando você corta Pela metade Mas continua comendo O que você gosta O cérebro fica Meio enganadinho Ele não te sabota Patrícia Deixa eu ver Rosângela Aniversário dela Na quarta-feira Aniversário de quem Na quarta Quero saber Para cantar parabéns Eles amaram Um beijo para você também Prato pequeno Você já viram gente Saiu um restaurante Que tinha um prato cortado Pela metade Não era 10% Do prato era cortado Porque 10% É o que a gente deixava Normalmente Francisco Santos Mário O que você acha do chá Saqueles da terça Olha Eu vou dizer uma coisa Do chá Chá Ele dá resultado Sim Ele faz bem Sim Mas claro De forma alguma Em exagero Mas existem chás Que nem sempre Podem fazer bem Para você Ele pode dar alguma reação Pode sobrecarregar o rim Tem que tomar cuidado De quem que eu estou dizendo? Chá de hibisco Em exagero Que houve uma febre No povo tomar Litros e litros De chá de hibisco Meses depois Ou um ano e meio depois Eu vi muita gente Reclamar de problema No rim E o que tinha em comum Chá de hibisco Então O que é bom Para o nosso corpo Fazer exercício Esse é o foco principal O chá Ajuda Mas ele não é o principal Tá? Ele ajuda Aquele de três fases Ele ajuda Mas tem que tomar cuidado E não pode tomar Durante muito tempo 21 dias É o ideal Para qualquer coisa Aí para um pouco Ah, mas o Sinedrol O Sinedrol é diferente Porque o Sinedrol É um complexo Vitamínico Que o corpo Precisa Todo dia Você ingere O Sinedrol Parece chato A gente falar É Mas não tem como Não é Eu não tenho como Não tenho como Não dizer Para mim foi uma coisa E não tem Para mim é mudança Tem me perguntado muito Mário, tem o limite Para tomar o chá? Não, não tem O chá não O Sinedrol Não, não tem Tem o limite Para o Jaldon Shampoo? Não, não tem Porque isso tudo é vegano Aí no caso Do chá Também é vegano Só que ali Tem uma composição Que é mais fitoterápica De terapia No Sinedrol não Sinedrol é o suplemento Que tem nos alimentos Só que a gente teria Que comer muito Mas assim Muito Para poder chegar naquilo Então o Sinedrol Você come Ingere E ele já é metabolizado E vai embora Eu sou agradecida A quem criou o Sinedrol Eu também Gente, que negócio Que o cara é sim Olha Mário A Patrícia Mara Santos da Silveira A minha irmã É minha super incentivadora Incentivadora Ela que me apresentou vocês Ela vem todos os dias Na minha casa E fazemos juntas As suas aulas Nos divertimos muito Eu e a Yaya Que gostoso Fazer em família Maravilhoso Simone Cordeiro Meu aniversário Foi dia 29 Parabéns Beijo Simone Beleza ano novo Para você ter Parabéns Deixa eu ver Alane Mário Estava parada Há uns 3 anos Mas agora Com você Não paro mais Amo você De graça Ai que delícia Luiz Não deixo mais vocês Olha Como fica bom Para mim o chat Assim Não fica uma loucura Eu consigo ler Deixa eu ver O da Sandra Ali em cima Sandra Carvalho Estava com saudade De vocês Estou adorando Ver a Yara Eu também estou adorando Eu também estou gostando muito De verdade Estou feliz De saber O que ela está fazendo Que é uma coisa Que eu já peço Há 47 anos Verdade A meia aula de vocês A meia de cargo Estou seguindo Na cidade de Petrópolis Ai que delícia Rio de Janeiro Estou seguindo vocês Estou maravilhada Obrigada Olha a Lene Dias De nada Francisco Mário estava parada Há uns 3 anos Mas agora com você Não paro mais Amo você Viu De graça Eu vi mensagem dela Agora Se viu Você é feliz Meu Deus Não é o que ela lê Ali no Ela se deixa Ela fala do Mário E ela está tomando Sinedrol Todos os dias Está lá dentro Mas gente Eu coloquei até ali Eu tomo pré treino Antes do treino Uma hora antes Para mim é maravilhoso Eu também Aí gente Tem gente que me diz Mário Sinedrol Está me ajudando Até a dormir Ele ajuda Porque tem componente Ali que ajuda A gerar melatonina É um suplemento Muito bem pensado E extremamente completo E outra coisa Gente Olha Não Olha a resposta Que eu tive Da gerência De Sinedrol Eu falei Por que vocês não colocam Numa propaganda Tipo numa Globo Ele falou Não A gente não quer Nós queremos Que vocês Façam essa divulgação Porque a confiabilidade É maior Aí eu falei Olha pois É verdade Porque aquele artista Bonitinho Carésimo Da Globo Que apresenta um negócio Ou do SBT Ou da Record Ou de qualquer outra coisa Talvez não experimente O suplemento Ou produto Como a gente faz Aqui Eu experimento Boto a minha família Para experimentar A gente que é O controle de qualidade Do produto Por isso Que eles me disseram A confiabilidade De vocês É maior do que qualquer artista Que tenha por aí Eu amei isso Fala Gisleine Belchior Cinedrol melhorou meu sono Estava sofrendo De ansiedade E tudo mudou Gente É verdade É verdade Olha Paguei 50 mil reais Para o lado Mentira Não Eu durmo super bem Olha o Rogério Pela mudança na disposição Antes fazia só aulas na cadeira Agora sonho junto com o Mário Até o final Olha aí cara Cinedrol Gente É uma coisa de louco Eu sinceramente Queria ter sido eu Que inventou De inventar Cinedrol De verdade Mas ainda bem Que a gente já tem Essa central Que faz esse produto Para a gente Que é lá em Sorocaba A gente já tem Essa parceria Já faz um tempo E pode comprar Gente Tem os links aí Para vocês usarem Tá Gente Vale a pena Experimenta Durante um mês Vocês não vão largar mais Esse você leu né Estou com mais disposição Vai ler Já estou lendo Mas tem um grupo Deixa eu ver Mário você tem grupo Eu tenho gente Mas está lotado ali Não cabe mais ninguém Até iria abrir um outro grupo Assim eu abrir outro grupo Não consigo nem pensar em mim Para poder fazer as aulas Para vocês Manda de jogos Já faço aula com você Mário Desde o tempo da praça Lembro da minha figurinha Marcante A dona Sebastiana Oh dona Sebastiana Acho que ela está assistindo hoje Um beijo aí Um beijo aí Um beijo Um beijo Edileuza Maridos Mário Sinedrol Não, não tem colágeno Eles decidiram não colocar Outra explicação Pedir para eles Criarem produto com colágeno Eles disseram que não vão fazer Porque já tem muito no mercado E eles não tiveram interesse nisso Porém No Sinedrol Tem componentes que mexem na sua pele Que é o cromo O zin Vitamina A Vitamina K Então Não precisamos do colágeno Gente, a minha pele é outra Depois de Sinedrol É, a gente sente A gente sente assim É outra Na textura da pele A gente sente A pele, as unhas e o cabelo Fora A disposição A energia que eu tenho Aí Outra coisa Que eu sou obrigada a dizer Para as dores As dores Sim Dores de joelho Dores articulares Elas vão embora Porque Complexo de vitaminas B Do campo B Complexo de vitamina D Que tem lá Complexo de vitamina C Que tem lá Aí o que que me disseram Pessoas que tomam o Levi Né? Eu não posso dizer E o Centro Também tomam São suplementos ótimos Mas não tem A parte de beta caroteno Que que tem o Sinedrol Não tem aquela parte Da pimenta Do pó de guaraná E o principal Que é a marca peruana Que estabiliza Tão os hormônios masculinos Quanto os femininos A Rose Gra 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 Grau Tá Rose Desculpa se não for assim Rosiano Ele ajuda a emagrecer? Sim gente Eu vou explicar o porquê Tá? Não é que você vai tomar E você vai emagrecer Não Primeiro que não pode Não existe remédio assim Não Os remédios O suplemento assim Existe remédio que faz isso Que é simbutramina Aquelas coisas todas Que faz muito mal pro cérebro Que dá um tilt O que vai fazer você emagrecer É a intensidade da aula Que você vai fazer Gente Vocês vão ficar com uma energia Tão boa durante a aula Durante esse momento Da ginástica Que você não para Eu tava olhando agora A Yara fazer o abdominal Falei Pô Deixa eu fazer um teste Deixa eu ver se ela vai fazer O 128 Que são São 128 abdominais 4 parcelas de 32 Acho que eu fiz um pouquinho mais Ela fez quase mais da metade Então assim A evolução vai acontecendo Ao longo do dia Eu mesmo fiz a minha aula Com 3 quilos E eu achei que eu fosse Mais esmorecida Não Deu pra mim Ir numa boa Então assim Ele te dá energia Pra você emagrecer Mantendo aqui O sinedrol faz bem Pra mulheres na menopausa Sim Toma amada Toma e depois você fala Faz por causa da maca peruana Tá Então tudo que eu tô dizendo aí Se vocês entrarem Tem aí Nos meses Tem isolante Igual a outro Suplementação Não 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 tem isolante Não O que seria isolante Se é o que você tá me dizendo Algum tipo de conservante É o de Francisco 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 Souza Perguntou Se for isso Não Não tem conservante nenhum Preciso saber melhor O que seria o isolante Que você tá me dizendo Pode até ser Não sei ainda Não sei Se isolante For algum tipo de Coisa pra conservar Não Não tem Por isso que eles são em cápsulas E a cápsula é de gelatina Tá gente Tudo naturalzão mesmo Deixa eu ver Rogério Eu estava me referindo a Yara Ah sim Que ele tava falando de você Que a disposição tá diferente Nossa Que antes ela só fazia Ela na cadeia Verdade 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 Eu sinto Gente Sem mentira Vai chegando a hora da aula Eu já fiz uma rotina Então assim 40 minutos Antes Uma hora Antes eu tomo o Cinedrol Eu tomo o Cinedrol Dali uns 20 minutos Eu já começo Gente Tem que começar a aula Porque eu tenho a necessidade De fazer o exercício Eu tenho a necessidade Coisa que eu não tinha antes A Denildo Este Esse Xarope que minha mãe faz É só dela Eu vou Ela vai fazer A gente vai fazer um vídeo Pra fazer o vídeo bonitinho Pra vocês É Porque é um xarope que realmente Faz um negócio impressionante Ela mistura limão Ele é muito bom Esse xarope Alho O mel Açúcar Gengibre É As vezes ela coloca umas casquinhas De cebola Isso É É bom demais O mel É uma delícia A tia Rebeca também faz Limão Gengibre Mel Alho Cebola Açúcar queimado Isso E fervent Fervent Ela está falando Ela fala Alho também coloca Valéria Braga Um beijo amor Muito obrigado Viu Ai muito gostoso Mário você tem grupo no Telegram Não tenho ainda Nem Telegram Eu vou ter que ter Telegram Porque tem pessoal Que vai entrar em parceria com a gente Que é só pelo Telegram Em breve vou fazer isso Josina Um beijo Ione Olha Josina Quem é hipertensa pode tomar Cinedrol Pode Josina Minha mãe toma Ela é hipertensa Ela tinha dores horríveis no joelho Parou Só não pode tomar Cinedrol Quem está fazendo tratamento de quimioterapia Tá E alguns tratamentos para o coração Tem alguns medicamentos que Não tem a contraindicação Não é É porque o próprio médico fala Não tome nada Além deste medicamento Porque o nosso não é medicamento É suplemento Tem uma diferença absurda De uma coisa para outra Medicamento É droga Mexido cientificamente E o suplemento não é Suplemento é tudo natural 100% natural Tá É como o Dom Shampoo também Que é 100% natural E é para queda de cabelo Para diminuir o volume Para controlar o volume Mas ele é principalmente Gente Para queda no cabelo Sabe aquela quantidade enorme Que sai na mão Meu cabelo nunca mais caiu Gente Ainda vem o Cinedrol junto Aí faz o casamento perfeito São os únicos dois Que eu vou vender Gente Eu vou colocar o link do Cinedrol Aí vocês entram nesse link Coloca o cupom de desconto Saúde10 Tudo junto E sem acento Que vocês vão ter um descoço Ah, isolante na suplementação Repara pessoas com dieta Não, não tem Francisco Não tem isolante não Pode, assim Se a pessoa fizer dieta Faz a dieta para suplementação Eu já não saberia Se isolante daria problema ou não Mas eu sei que não tem Não tem Senão eu já teria me falado alguma coisa Na realidade Pelo que ele me explicou Eu disse Mário Imagina você jogar Várias frutas que tem Vitamina C Misturar todas elas E jogar ali Bater tudo e tomar É mais ou menos isso Deixa eu ver Escreve Com S Com S Escreve com S Cinedrol S S-I-N-E-N-R-O-L De lápis Criança de 12 anos Pode tomar Cinedrol? Pode sim Não tem problema nenhum Inclusive Vai estabilizar o apetite Se a criança tem ansiedade por comida Vai estabilizar Outra coisa gente Vocês querem saber o que tem Deixa eu ver Eu acho que a Yara Previsou tomar mais Uns três frascos Do Cinedrol O Jerry tá doido Não, a gente vai tomar Pro resto da vida Olha gente É isso aqui Deixa eu soltar ela É isso aqui E é em cápsula É Aqui no potinho Fala pra tomar duas Eu tomo uma É o suficiente Eu também Não tomo mais duas não Outra coisa gente Por favor Dá uma entrada no link Aí embaixo Tem tudo que tem no rótulo Eu tive cuidado De deixar esse link Pra vocês aí No outro link de cima Explica como vocês Compram esse suplemento Pra vocês E a gente enfatiza Bastante ele aqui Porque ele ajuda No seu treinamento Ele ajuda Na sua dormida Ele ajuda Ele ajuda na reposição Das musculatura Nas dores Que a musculatura Que a gente sente Quando faz a ginástica Ele ajuda em tudo isso Ele melhora tudo isso Em você Tá Então a gente indica Porque até 10 anos Olha Eles não me disseram Que tem contraindicação Pra criança Olha é o seguinte Menos de 5 anos Eu não aconselho Tomar nada A não ser que A criança precise mesmo Tá Mas olha Aqueles leites É Como é que chama Sustagem Esses negócios Tudo suplementação Então pode Pode Às vezes a criança É chata pra tomar Alguma coisa Mas aí não é chata Não quero tomar Na pilulinha Abre ela Mexe na água Coloca Quero que meu filho tome Mas ele não pode saber Porque senão Ele não vai tomar Na vitamina D Poder no leite Na fruta Pode mesmo Gente pode E o Leide Toma amiga Eu não ia ser louco Você vai gostar Eu ia falar uma coisa dessa aqui Tá gente Pelo amor de Deus É verdade Imagina Pode Pode Agora pensando bem Qualquer idade pode Olha A grávida Eu aconselho Primeiro você conversar Com o seu médico É Mostra pra ele Mas eu tenho certeza Que ele vai deixar Eu também acho Mas é bom você conversar Com o seu médico Assim Se o seu médico Já não lhe restringiu De nada Minha querida Você pode Fazer tudo direitinho Você pode Ter uma vida normal Provavelmente ele vai permitir Você tomar Quem fez estereotomia Quem fez algum tipo de cirurgia E vai precisar de suplementação Pode tomar Não só pode Como deve Que foram algumas pessoas Que me perguntaram Me falaram Inclusive Eu só não vou dizer O nome da Luna Porque ela não me permitiu Mas ela disse pra mim Que fez a cirurgia O médico indicou o Levi Que eu não quero falar O Levi Tá E aí Ela não estava se sentindo muito bem Diz que estava ficando muito sonada Estava ficando muito chato E levou Parece pro médico Pra ele olhar Ele falou assim Pode Numa boa Porque tudo que tem aqui Tem aqui E um pouco mais No Sinedrol Então o suplemento O Levi É completo Mas falta uma coisinha A mais Que tem no Sinedrol E ela já está tomando E está se sentindo muito bem Por isso eu falo E vou falar E vou continuar falando sempre Tá Sobre o Sinedrol Uma boa noite Pra você também Dulce Aliás Vamos aproveitar Já dando boa noite Pra vocês Muito obrigado A presença de todo mundo Deixa eu agradecer Aqui embaixo Peraí Deixa eu vir aqui embaixo Porque essa parte Eu gosto muito De agradecer vocês Que são as atividades As atividades Dos nossos alunos De hoje Francisco Souza Muito obrigado Pela sua presença E pelo reforço financeiro Pra Tereza Cristina também Olha Cachorro adora beijar Simone Muito obrigado Simone Maravilhosa É isso aí A Taciana Muniz Eu agradeço A Jana Malta também A Val Ribeiro também Que está aí sempre com a gente Thelma Gaia Muito obrigado Gaia Muito obrigado A Neuza Pereira também Muito obrigado Deixa eu ver quem mais aqui Zené de Paixão E Patrícia Amara Muito obrigado a vocês todos Obrigada gente E amanhã Com certeza estaremos aqui Sim E vou fazer a aula Das quatro da tarde Como eu prometi Na cadeira Para os nossos Vovôs e vovós Então se você tem Uma pessoa Que tem uma faixa etária Muito alta Que ela não pode andar Se você é cadeirante A aula que você vai fazer Amanhã As quatro Das quatro As quatro e meia da tarde Meia horinha só Para se mexer mesmo Tá bom Minha mãe não vai participar ainda Talvez a Yara Não sei se ela vem ou não Mas eu vou fazer com vocês A Yara vai Provavelmente Para poder conversar Não Não precisa Tá Mas você vem para Você vem para conversar Com o pessoal No chat Tá certo Porque agora ela faz A ginástica mais forte A aula da bola Eu faço Então a aula da bola Eu quero Eu ia começar essa semana Mas olha Eu já quebrando a promessa É Quero começar A fazer a aula De segunda A sexta Tá Das quatro Das quatro Às quatro e meia Pretendo colocar De segunda-feira A aula da bola De quarta-feira O jump E de sexta Não Vai ser de segunda A quinta Desculpa Segunda-feira A aula da bola Quarta-feira A aula do jump Quando eu comprar um jump Para quem tem O aparelho Fazer em casa A Cristina Silva Já comprou o dela Está esperando Para ter a aula Para quem tem a bola Fazer a aula com a bola Também Tá Então vai ser Pode tomar sim Não afeta a tiroides Não Ainda vai te dar Um Vai te dar um equilíbrio Aí Por causa da maca peruana Tá A maca peruana Equilibra Os seus hormônios Quem quer tomar pura Também é bom Vai numa zona cerealista Só que tem que saber Se a maca peruana É verdadeira Que o povo mistura Mistura mesmo E eu como confio Cegamente no pessoal Do Sinedrol Porque está na Anvisa Se não Não confiaria Lógico Todas as matérias-primas Dele são verdadeiras Tá Então gente É isso Tchau gente Até amanhã Amanhã a gente está junto Tá Beijoquinha Pode tomar sim Cleide Cleidiane Eu tenho pressão alta Posso tomar? Pode Minha mãe toma Não tem problema nenhum Deixa eu ver se eu consigo me encontrar Aqui Pra eu poder não fechar na cama Olha Gery Agora é aquele momento É Faz a selfie aí gente Beijo Beijo Tchau.